Salve, salve Vitão e toda a galera ligada no canal League Fans Brasil, o New York Knicks venceu na última quinta-feira o Detroit Pistons pelo placar de 118 a 112, décima primeira vitória do New York Knicks nesta temporada da NBA com 11 vitórias, 7 derrotas, quinto colocado e que nos últimos 10 jogos 7 vitórias e apenas 3 derrotas, o Knicks vende uma boa toada nos últimos 10 jogos, venceu em partidas importantes e nesta sexta-feira encara o Toronto Raptors em Toronto, joga fora de casa, é um back-to-back, o New York Knicks que nessa primeira parte da temporada tem tido muitos back-to-backs, só que é um jogo importante porque o Toronto Raptors está na parte de baixo da tabela e o New York Knicks quer buscar um pouco mais de afirmação, vamos dizer assim, na tabela da NBA e uma coisa muito importante é que no jogo de ontem o New York Knicks contra o Detroit Pistons aparentava que ia ser um jogo bem tranquilo, apesar de que o Detroit não facilitou as coisas para o time do Knicks, o Knicks que chegou a abrir três vezes uma vantagem de 10 dígitos em pontos e conseguiu perder todas elas e a vitória só foi construída a partir do quarto período no qual o Tom Thibodeau conseguiu colocar o Dante de Vincenzo muito mais na rotação, deixando o Quentin Grimes apagadíssimo, afinal uma temporada bem ruim do Quentin Grimes até o momento com a camisa do New York Knicks nessa temporada no banco de reservas, deixando ele fora dessa rotação final, o de Vincenzo foi muito importante e o New York Knicks venceu por 118 a 112 com destaque para Julius Randle, 29 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, Julius Randle novamente sendo um jogador importante no segundo tempo, o Jalen Brunson nem se fala, para mim o nome do jogo, 42 pontos, 8 assistências e 6 rebotes em 40 minutos jogados, depois o Dante de Vincenzo com 12 pontos, vindo do banco de reservas o A.J. Bert com 15 também em 24 minutos, o New York Knicks conseguindo uma importante vitória diante do Pistons que teve ali como grande destaque, o Kate Cunningham com 31 pontos, 8 assistências em 37 minutos, o Kylian Reis, fazia tempo que eu não vi o Kylian Reis marcar 23 pontos no jogo 23 pontos para ele com 3 rebotes e 4 assistências e o Marcus Sasser vindo do banco de reservas com 5 bolas de 3, 17 pontos, ele que foi um dos principais elementos do Pistons na reação do time no jogo contra o New York Knicks que chegou a estar perdendo no começo do quarto período e também no terceiro quarto, depois de ter aberto 3 vezes uma vantagem de mais de 2 dígitos em pontos o New York Knicks é um time que precisa melhorar, é um time que precisa ter ainda um melhor aproveitamento e aí a gente fala de uma situação que está rolando nesta sexta-feira da possibilidade de DeMar DeRozan ser o novo reforço do New York Knicks através de uma troca e DeMar DeRozan seria mais um adicional para esse time visando a disputa da sequência da temporada bom nome, experiente, jogador importante no mid-range, pode ajudar o New York Knicks a melhorar esse aproveitamento nos arremessos e se caso o New York Knicks conseguir um pacote ideal que não perca os seus pilares importantes de jogo, eu acho que é uma troca bastante interessante para Nova York para realmente melhorar, porque você tem um Elfoninho no banco que ganha 20 milhões de dólares por ano que não está sendo utilizado, está lá totalmente escanteado ali no canto sem jogar, é quarta opção do time ali para posição, eu acho que vale usar ele e talvez mais um outro jogador ali da posição e alguma outra, e talvez alguma outra barganha para tentar trazer o DeMar DeRozan que já está ali num clima de sair mesmo de Chicago, buscar novos ares, eu acho muito importante mas o Knicks, para esse jogo contra o Toronto, é um Knicks que volta a estar com o time completo é um novo back-to-back, é claro, é muito mais complicado, é muito mais complicado você jogar no dia seguinte um jogo tão pesado com o Toronto, o Toronto que ao meu ver vem ali buscando algumas melhoras o Toronto tem 9 vitórias e 10 derrotas, está na 10ª primeira colocação, é o time que nos últimos 10 jogos venceu 5 e perdeu 5, mas é um time que aos pouquinhos também vem trazendo algumas novidades de melhorias por exemplo, ganhou do Phoenix Suns, o Knicks que perdeu no Phoenix Suns no Madison Square Garden com o game-win do Devin Booker no último final de semana, o Ayrton ganha do Suns e consegue ter um dia de descanso para encarar o Knicks, e o Knicks seria importante ganhar do Toronto para conseguir essa afirmação e deslocar ali do bloco da pasmaceira entre sexto, sétimo, oitavo, o nono colocado que vão ser ali uma intensidade muito grande por disputa para pegar a vaga para a playoff direto e também para o play-in, então jogo importantíssimo para o New York Knicks nesta sexta-feira e a gente vai ficar de olho aqui no canal Knicks Friends Brasil, eu com o meu amigo Vitão trazendo todas as informações e é claro, trazendo muito sobre o que vai rolar depois desse pós-jogo também a gente vai trazer informações, então fique ligado, valeu? Eu me despeço por aqui, mas volto logo mais no próximo vídeo com vocês e toda a galera aí junto com o Vitão para a gente falar bastante sobre o New York Knicks nesse momento importante, chegou o mês de dezembro, maratona de jogos esse mês é um dos mais importantes da temporada, muitos jogos pela frente e é nesse momento que tem que começar o que? A consolidação do time em busca ali de um crescimento melhor ali para janeiro, porque vai ser uma temporada e tanto, o Knicks ainda tem na semana que vem o In Season Tournament jogando uma partida importante contra o Milwaukee Bucks, então vale a pena a gente ficar de olho também porque é um torneio à parte, o New York Knicks tem grandes possibilidades então fique ligado porque o canal Knicks Fans Brasil vai trazer todas as informações para vocês valeu? Eu me despeço aqui, valeu, um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo e fui! Tchau, tchau! E aí pessoal, este foi mais um vídeo aqui no canal Knicks Fans Brasil espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal, você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Knicks Fans Brasil, não se esqueça de se inscrever, se inscreva aqui no canal Knicks Fans Brasil não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos e também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos, por que não? Para ajudar com que o canal Knicks Fans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal, beleza? Conto com a ajuda de vocês, Knicks Fans! Um abraço! Legendas por TIAGO ANDERSON